Não é que eu gosto de dedurar ninguém, mas o Krigor esteve aqui e fez uma fofoca a seu respeito. Ah, é? Eu não gosto de polêmica, eu não gosto de criar atrito, mas a gente precisa passar a limpo algumas coisas. Vamos lá. Krigor esteve aqui. Em abril de 2024, o The Noite nos conduziu por uma viagem de volta aos anos 90. Uma época onde as ruas de São Paulo pulsavam com ritmo e emoção. O pagode dos anos 90 era mais que uma música. Era uma celebração dos bons momentos, do amor e até das desilusões amorosas. No palco com Danilo Gentili, três dos grandes nomes do pagode dos anos 90. Netinho de Paula, Márcio Arte e Krigor. A conversa e as palhinhas encantavam aqueles que estavam no estúdio acompanhando a entrevista. Até que em determinado momento, uma polêmica surgiu. Um momento onde foi revelado um segredo íntimo de um outro grande nome da música brasileira. Ô Krigor, você já presenciou o Péricles? Posso falar disso? Pode. Polêmica! O que Krigor, o dono de uma das mais bem-sucedidas carreiras da música brasileira, tem a falar sobre Péricles, seu antigo companheiro de exalta-samba? É o que nós vamos descobrir agora. A gente estava fazendo um show, o show da gente tinha muita duração, de a gente fazer o bloco da Bahia, um monte de coisa. O show tinha duas horas e pouco. E daí o Péricles chegou do meu lado assim, olhou pra mim sério, falou, Krigor, falei, fala, Pericão. Falou, peido pesa? Peido pesa? Pesa, pesa, pesa. Ele falou, não, ele falou, então continua o show que eu já venho. Um bom entendedor, né? Já foi, já foi. E a gente usava umas calças plásticas, assim, que era pior ainda, porque daí não... O ar lava no corpo, vixi. Pericles, essa história do Krigor, é verdade tipo verdade mesmo? Ou é verdade tipo papinho? É hora de passar a língua. O Krigor está daqui. Ele esteve aqui o quê? Um mês, dois meses atrás. Dois meses atrás ele esteve aqui. Onde você está aqui? Sim, senhor, querido. Sim, senhor. E ele contou que... Uma história absurda. Eu na hora não acreditei. Eu falei, não pode ser verdade. É verdade essa história? Suspense. É verdade. É verdade? É a pura verdade. Esse foi o Passando a Limpo sobre o polêmico caso do cantor Péricles. Nós voltamos semana que vem, esclarecendo os boatos sobre o relacionamento entre o ex-jogador Vampeta e a cantora Lady Gaga. Até já. Com todo o respeito que eu tenho a todos aqui, mas a gente está enxugando custos. Gastar estúdio para fazer uma merda de pergunta dessa, porque é só você perguntar. Se você não reparou, esse quadro nem tem cenário próprio, é gravado aqui mesmo. Não tem mais dinheiro para nada aqui. Sim.